No videozinho de hoje, vou estar apresentando para vocês a reforma de um joguinho de mesa que a gente tinha em casa. Esse joguinho de mesa era feito desse material. É um material muito fraco, aí os pés acabaram se desmontando, arrancando do lugar e tal. Vou estar reformando ele todinho hoje, vou estar substituindo por esse madeirinho que eu tinha aqui na oficina. Com a sobra do material da gente aqui, as cadeiras eu só puxuei elas, encapei, eu puxuei, ficou na cadeira de madeira lisa, aí capamos, botamos um colchãozinho nela, fica macio, e o processo é o mesmo do URF e dos outros vídeos, E agora eu vou dar continuidade ao processo e quero que vocês acompanhem ele, você está encapando em mesa. A mesa, eu vou utilizar um pouco de cola, porque se eu não colocar cola, o plástico pode ficar muito solto. A gente está usando aquele plástico de forrar a mesa mesmo, eu mandei um tipo de veludo por baixo, que facilita pegar cola. Dá uma sensação melhor na madeira. É um material barato, e muito bom, porque ele resiste a temperatura, e é fácil pintar. É só passar um folhinho molhado, vai ficar bem legal. E essa cola também está acabando, estamos usando a sobra de material que a gente tem na oficina, nos outros projetos que estamos fazendo. Aqui espalhamos a cola, eu usei um pedaço de colchão velho, nada demais também, você pode estar usando um pincel, porque ele não suja tanto a mão, mas eu não ligo muito para isso, então, um pedaço de colchão velho já fez o trabalho que vai ser feito. Aí eu vou estar rodando o plástico, e começar a grampear. E aí E aí Se inscreva. Para dar uma pausada no vídeo, o processo vai ser meio longo, para o vídeo não ficar muito grande, depois a gente retorca no final. Bom, agora já está quase tudo grampeado, vamos dar continuidade ao processo para vocês estarem acompanhando. Tirei o excesso, solta. Tirei o excesso. Se vocês quiserem ver o processo inteiro, no outro vídeo, o dufe de pneu, tem mostrando tudo, como que faz a montagem, chegando e tudo. Vou deixar o link abaixo desse vídeo, e é só vocês assistirem. Agora vou estar fazendo com uma outra formação, só para tampar essas refeições de maneiras com o TNT. Vou pedir ajuda do meu sobrinho aqui. Cheguei a frente. Cheguei. 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 Dá uma dobradinha para ficar um acabamento legal, não ficar parecendo as imperfeições. Dá uma dobradinha para ficar. 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 Dá para ficar. Vamos mostrar o resultado. Depois está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.